Música Tá bom? Vou ensinar pra vocês como é que faz a pastura de palha de carnaúba Do jeito que eu aprendi, né? Fazer Eu aprendi a fazer assim A gente vai pegar as palhas, tirar lá no pé de carnaúba Aí coloca pra secar por alguns dias Essa daqui já tá seca porque tá com dias que foi tirada, né? Mas a gente deixa secar por uns três dias Quando ela seca, aí você pega E corta esse talo aqui, né? Como eu já mostrei A gente vai cortar esse talo aqui Tira esses excessos aqui De palha De um lado e do outro Aí corta esse talo Deixa assim, ó Bem arrumadinho Aí vai tirar Fazer esse aqui, ó Pra retirar o pó Aqui tem um pó Dentro dessa palha A gente tem que tirar Fazer esse aqui pra poder Tirar esse pó Também pra deixar as palhas assim, ó Mais flexível Eu não sei se você conhece Essa vassoura aqui de palha de carnaúba Quem conhecer Deixa aí o seu comentário que você conhece Se você já tinha visto como é que faz Ou se você sabe fazer também Comenta aí como é que você faz Essa é a forma como eu aprendi, né? Essa vassoura aqui O pessoal usava Muito antigamente, né? Quando não existia essa vassoura Que a gente utiliza hoje A maioria das pessoas Utilizava essa vassoura de palha Principalmente na cidade pequena, né? Você faz esse processo aqui Em todas as palhas, né? Depois que você faz Esse processo Tira Essa parte aqui Cortando aqui Limpa isso aqui E Embaixo vai tirar E faz isso aqui também Aí você Você faz isso Em umas sete palhas Sete palhas Dá pra fazer um vassoura Sete a um Ali eu tenho uma faca melhor Pessoal Eu escolhi essa mesmo Antigamente As pessoas usavam muito Essas vassouras aqui Porque As casas antigamente A maioria É Na Assim no Nordeste Na cidade pequena No Nordeste O interior Do Piauí, né? As casas Eram de barro O piso, né? Não tinha piso O chão era de barro E aí As pessoas Usavam muito Essas vassouras aqui Pra varrer Pra varrer a casa Pra varrer E tal Aí pessoal É assim Depois de estar Toda Ajeitadinha aqui Tirada Essa parte Aí vai E Tira o pó, né? Aí a gente vai agora Fazer a montagem Dela E também Muitas As mulheres Também Utilizavam ela Pra fazer Pra vasculhar a casa Né? As mulheres Usavam pra tirar A cele de aranha Pra usar Pra tirar a cele de aranha Deixa assim Deante E pra varrer a casa Você vai cortar Ela depois É Aí pra montar A gente começa A montar assim Esse lado aqui Né? Você vai colocando Todas no mesmo sentido Uma Duas Três Essas três Aqui tá no mesmo sentido Assim Aí você coloca Mais outro Já Ao contrário Assim Coloca Um Do lado E A Do outro Assim Aparece Essa montagem Assim Tem que ser Bem certinho Agora aqui A gente vai Amarrar Vai precisar De um barbante Eu peguei Esse daqui Pessoal Tá sujo Mas Porque eu não tinha Outro aqui Não Mas você pode Comprar um barbante Desse de De Nail Ou você pode Usar Desse daqui De sisal Seu critério Tá Esse daqui É porque Eu tinha ele ali Guardado Como eu ia Só fazer Essa ração É pra vocês Ver que me traz Eu peguei Esse Se eu apertar Aqui Bem apertado Dá mais uma volta Aqui Eu aprendi Fazer Essa vassoura Com meu pai Pessoal Quando eu era criança Meu pai Fazia E eu gostava De ficar Mas ele fazendo Eu aprendi Ajudava Ele Também Ele fazia Pra vender Fazia Muito Assim Pra vender Fazia Sem vassoura Travei Barqueira Pra vender Aí Eu Fazia Mais Ele Aprendi Fazer Ele Tirava A palha Depois Nós Passava Semana Fazendo Fazia Sem vassoura Por semana Pra vender Rendia Cinquenta Centavos Cinquenta Cruzeiros A unidade Naquele Tem Ela Não Tem Tricluzir Sou Muito Velha Não Pessoal Mas Nos Anos Noventa Por aí Assim Quando Eu Tinha Dez Anos Né Eu Já Fazia Mais Dele Essa Vassoura Aí Aí Aqui A gente Vai Filma Bem Pertinho Começa Depois Que Amarra Começa A Fazer Esse Aqui Tá Filma Bem De Pertinho Aí A gente Pega Um pouco Daquilo E vai Fazer Assim Ainda Ainda Tem Pessoas Que Usam Pessoal Ainda Tem Pessoas Que Aqui Mesmo Na Minha Cidade Ainda Tem Comércio Tem Comércio Que Ainda Vem Tem Pessoas Que Moram Na Zona Rural Que Faz Pra Vender Comércio Na Cidade Porque Ainda Tem Muitas Pessoas Que Usam Principalmente Aquelas Idosas Que Nunca Deixaram A Tradição Tchau Tô fazendo mais pra mostrar, mas a pessoa tem que fazer bem caprichadinha mesmo pra vender, tem que ser bem gentil. Eu não tô apertando muito porque esse barbante não tá, ele não tá, não é novo, né? Se apertar muito ele vai quebrar, mas tem que ser bem, colocar bastante focinho pra poder ela ficar bem firme, porque se não, se ela ficar mole, aí fica dando trabalho na hora de varrir. Tem que ser bem feita. Mãe, e você passar o dia todo fazendo isso aí? 50 reais da rapaz que faz é o quê? E o sol, quanto era? Mãe, eu era criança, né? Agora aqui eu vou amarrar ela fazendo acabamento já. Desse tamanho aqui tá bom. Desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. Tem que colocar bastante força pra ela ficar bem amarrada, essa parte aqui bem firme, porque senão fica folgada. Depois eu não vou apertar, senão o barbante quebra. Tá bem firme, ó. Tá bem firme, ó. Já balançando o barbante. Não sei se não firme o barbante que eu balançando. Fico. Mãe. Tava pra comprar as coisas de comer e dar sobrar um pouco, né? Rapaz, vamos dar um monte de... 50 reais era muito. Vendia 50. Acrediu a Silva mesmo. Achei. Ó. Finamento. Ficchi, Ficchi Maria itibidas. É assim Agora vamos pegar o facão e cortar Mostra o meio dela Aí quem vai usar pra vasculhar Deixa ela desse tamanho aí mesmo Que fica melhor pra tirar as teias de aranha Mas quem vai Pra varrer tem que ser cortada assim Tem que ser certinho Corta bem retinho Corta bem retinho Corta bem retinho Corta bem retinho Aí quando a gente vai varrer, aí tem que colocar um cabo de vassoura nela, né? É porque eu não tenho nenhum aqui agora pra mostrar como é que fica Mas é desse jeito aí Comenta aí se você já tinha visto fazendo essa vassoura Se você se conhece aí onde esse vídeo chegou Se você se conhece essa vassoura Vassoura de palha de carnaúba Obrigado por ter ficado conosco até aqui nesse vídeo Tchau, um abraço Até o próximo vídeo Um abraço Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí